Fala galera, tudo bem? Bom, hoje nós vamos assistir o menu do DVD Washington Brasileiro O Fero do Forró Vol. 1 Gravado em 2004 E esse que me mandou foi o meu amigo Andrano Gravações Então confiram aí que ficou muito legal Bom, agora vamos assistir aqui o Washington Brasileiro Olha aí, temos o menu do DVD Washington Brasileiro Aqui com o logo dele, o nome Temos três botões iniciais Show, Make Off e Seleção de Áudio E os clipes passando aqui Então, com Seleção de Áudio Ah, temos duas opções aqui Double Digital 2.0 Sério, né? Double Digital 5.1 Vamos clicar aqui no Double Digital 2.0 Ele volta para o menu inicial Vamos agora aqui em Show, o que aparece? Abre outro menu Com o link show completo E outro link para o menu de show por faixas Então vamos lá Primeira faixa Loucura Demais A Cunha Sanfoneira Segunda Terceira Vocês São Show O Amor E Tome Forró Simples Toque Mil Anos de Amor Doze Bebim Furachão Renego Inspiração Nordestina Te Conquistar Pra Comer Batom Foi Mulher Pra Muita Bom Demais Linda Canção Olho Racha Deusa da Noite Essa música aqui é lindíssima Dança da Borboleta Doce Desejo Uma Regravação Cabra da Roça Instalação Trocada Bate Mais Em Mim Feia Que Dói Muita Coisa Na Cabeça E Onde Eu Nasci Que é Conta a História Do Austin Brasileira Muito Bonita Eu Gosto da Música Então vamos voltar aqui Menu Então esse é o menu Do Austin Brasileiro Depois a gente vê O Make Off Seleção de Áudio Já Foi Agora vocês vão ver A parte No caso A parte técnica Do DVD Né Os softwares Que eu vou mostrar E agora Estamos aqui Com o software Do DVD Shrink Aberto Então vamos abrir aqui O DVD do Austin Brasileiro Ver como é que está As configurações dele Aliás As especificações técnicas Que o software está lendo Né E aí Vamos lá Aqui A gente já vê Que o tamanho total Deste DVD É 4.380 megabytes Ou seja 4,3 gigas Né E aí Vamos aqui Para a parte show Principal Temos aqui O áudio 2.0 Que é O arquivo dele É 267 megabytes E o áudio 5.1 Também 2.0 267 megabytes Aqui está dando 2 horas e 43 minutos 54 segundos Mas é Alguma configuração No caso é menos que isso No caso é a metade Né Total de extra 15 minutos E 15 segundos Que é O make off Né E as telas de menu Total de 2 minutos Então Agora vamos ver Só O 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 Isso Aqui Já é A Parte Da Dentro Da pasta Do DVD Nos arquivos Aqui O arquivo de vídeo Deixa eu abrir Esse programa Aqui Ó E aqui Vai me dar As especificações Certinhas Aqui Já tem Algumas Informações Né O O O Vídeo Né São 5 5228 Kbps Por segundo É Padrão 720 480 Né Tela quadrada 4.3 29.9 970 frames Por segundo A primeira faixa de áudio Já vemos aqui Ó 48 Kbps Por segundo Muito legal Muito bom Dos canais Né A C3 Que é a dobo digital E a segunda faixa de áudio Que é Os 6 canais Né Que é o 5.1 448 Kbps Por segundo Que é o padrão Geralmente Né Então Muito legal Se a gente vir aqui E exibir Ó Texto Aí a gente Vê essas informações Só que mais detalhadas Né Formato de vídeo Aqui ó É Módulo de taxa Variável Então o mínimo É 5.000 É 228 Kbps Por segundo Né A taxa de vídeo Cujo máximo É 8.500 Ou seja Muito bom Os deveres Antigamente Tinha uma filmagem Muito boa Né Padrão de Proporção de imagem Aqui ó É 4 por 3 Né Quadrada Agora a parte de áudio Como a gente tava vendo aqui Ó É Dubro digital Constante Taxa de bits É Modo né Agora 448 kbps Por segundo Como nós havíamos visto Dois canais Número de canais Né No caso é o LR Esquerda e direita Que é o inglês Taxa de amostragem 48 kbps Taxa de quadro 51 Não sei o que é isso Ok A segunda também Então Segunda faixa de áudio 448 6 canais LR C LEF LS RS Né Que é o 5.1 Esquerdo Direito Central O LEF Que é o Subwoofer Canal de Subgrave É Sumhal Esquerda Sumhal Direita Né Pra quem tem Home Tita Aí Então Esse foi o DVD do Washington Brasileiro Ao vivo É O primeiro DVD dele Muito bom Né